Aí ó, finzinho de tarde, quinta-feira, amanhã sextou, meus gurita comou, bambou, cê tá doido. Essa semana aí vou até marotina, tu tá louco. Olha, eu tenho que postar um vídeo aqui no YouTube pra você, mas olha, às vezes eu fico sem conteúdo, porque como eu fico muito na oficina, e daí não sai muito, daí eu fico sem conteúdo pra gravar. Geralmente quando eu tô na oficina ali mexendo nos caminhão, eu abandono o celular, o celular de lado, pra não quebrar o celular, porque eu sou desastrado bastante, a maioria da gente, do povo sabe. Aí eu nem gravo muito, mas é bom gravar, tinha que gravar, pra botar pelo menos dois, três vizinhos, mostrando os projetinhos que a gente tá fazendo lá, tem esse caninho lá de pra mim fazer também, pra mostrar aqui, mas eu me esqueço, às vezes na correria, o cara não mostra, coisa rada, aí tô me vindo aqui no Gil aqui, até perto da casa do Jonas aqui, o cara que mexe aqui nas elétricas do caminhão pra nós, ele mexendo, botar uns conversores, coisa rada, que tá tudo queimado, tá sem som. Pra deixar no grau, aí. E aí o Caio tem o limite aqui. Cê tá doido. Morrando. E hoje vai ter uma novidadezinha aqui, eu vou filmar, aí o Caio vai buscar hoje, o carro, eu chego lá no Guai pra botar as rodas e coisa rada. pra nós é... agarrar na arepa, fazer a arepa de um carro pra vocês, certamente na continuação nenhuma que o Caio tava fazendo aí, mas aí no fim de uns probleminhas lá com o carro, o que ele tava fazendo, aí não é ruim. Conseguimos outro aqui pra botar no lugar. E aí deixei o Mundo Boy lá hoje pra botar as rodas, me dá uma baixada e ainda não vai lá piscar hoje. Aí eu vou se gravar e eu vou gravar pra vocês. Cê tá doido. E aí eu vou mandar mensagem pro Jonas aí lá pagar a toca pros guris. Cê tá doido. Semana que vem eu vou descer pra casa. Amanhã é aniversário do pai, que é na sexta-feira, mas ele vai fazer a festa só semana que vem. Aí eu vou descer, daí já tem folheado, depois dá nada a descer. Aí eu vou ver se eu troco feriado aí na quinta, ou eu vou ver se eu troco daqui da pra sexta, pra descer pra lá, pra ver o véio. Cê tá doido. E aí os guris não tem o que fazer. Eu vou dar a lei. Nossa, aquele caminhão de presunto ali é louco demais. Cê tá doido. Olha ali. Cê tá doido. Não tem pra bater. Cê tá doido, meus amigos. Ai, ai, ai. Temos aí na correria, deu de onde foi esse véio aqui, né? A gente tinha filmado já antes. Mas agora a gente tá engatado, ó. Tinha ido lá no Jota, lá, pra... Pra ele mexer numa elétrica aqui, pra botar a carreta e erguer aqui dentro. Que ele tem o... Nós botou, fez o... A centralzinha no controle, né? Pra erguer a carreta lá e baixar, como se fosse uma suspensão arma, né? Da dianteira aqui. No controlezinho. Quando tiver passando via tudo, só apertar o controle, baixar e erguer. Só que daí nós foi lá e ele tava sem tempo. Aí nós temos ido lá no 16, agora eu e o Caio... Nem sei onde o Caio tá. Ficou pra trás, eu fui pra frente, sei lá. Eu de caminhão, eu caio de carro. Cê tá doido. Tô indo lá pra... Virar os pneus aqui, mexer nos pneus. Aí depois vamos pro pátio. Cê tá doido. Eu acho que hoje o... O caminhão vermelho chega também. O Iveco vermelho. Vai ter que mexer também nos farol e... As coisaradas ali. Por que o Iveco, ele... Tipo ó... Ontem eu não sei se eu filmei, Tinha um monte de falinha no painel ali. Tipo que assim ó... O IVEC tem um mal de falha de lâmpada, tipo, a lâmpada da sinaleira ali, tipo, da meia-luz, digamos assim, é 5 amperes, não sei se é amperes ou watts que fala, acho que é 5 watts, se botar um de 10 watts, já dá falha no painel, mesmo que a lâmpada, tipo assim, não esteja queimada, dá falha no painel, porque não é a mesma amperagem, então tem que, pô, arrumar tudo certinho, botar cada uma no seu lugarzinho certinho pra não dar falha, e aí subiu todas as falhinhas, foi zerada, só tá a falhinha do tênis, é do tacógrafo, né, de certo estar bem em cima disso, aí ele aparece a falha, mas é isso aí, aí tô indo ali em 16, pra virar os pneus e depois pro pátio, E só estou, né, cê tá doido Cês tão com esse de churrasco Tomaram-lhe dos olhos, cara, cê tá louco Esse dia eu machuquei o olho Cortando um ferro lá Sartou uma fabulinha de ferro dentro dos olhos Daí Demorei uns três dias pra ir do médico pra tirar, porque eu achei que ia sair por conta, né Daí no fim me lasquei, não saiu Aí eu fui tirar de noite no médico, daí no fim o cara que era, tipo, médico de olho lá, sei lá como é que fala o mundo lá, eu sou burro pra essas coisas Daí não tava, ele não tava no plantão dele, daí o enfermeiro lá pegou e tirou, porque tava bem facilinho de tirar Daí ele falou, ó, eu vou tirar, mas tu tem que voltar amanhã pra ir do cara ali no médico certo, pra ele ver esse teu olho, passar um poder certinho, coisa rada Só porque ele ficou, o ferrinho ficou bem na partezinha que é castanha, assim Daí ele falou que é perigoso, tipo assim, machucar o olho, né, ficar sensível, e ficou Tua louco Dia de sol, assim mesmo, olha, se eu ficar olhando, eu... Muito pra claridade, assim, o olho arde pra caramba, assim Tô te lado certo agora, cê tá doido Ele andar de óculos escuro no solo, né Ai, 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 ai Meu Deus Eu vou voltar a viajar Aí, ó, acendeu, ó Ele tá com uma falha no painel, na carreta Aí, ó Ele acusa pro dia a carreta tá com um LED cheimado lá Aí, ele acusa Aí, tem que se engatar, meu amigo, e engatar de novo pra ele ser minha falha, ó É, pra acabar Aí, fica essa falinha aqui, ó, quando ele te lâmpa, né É, gurizada Domingo, e onde nós temos, ó Ó, a novidadezinha que eu falei pra vocês que vinha aí, ó Saverinho, G3 Power Super Surf Completinho, ar condicionado, direção hidráulica Os vidrinhos são elétricos Tudo, tudo funcionando, tudo certinho Ponto 8 Roda 18 Roda 18, pneu novo Tala 7 E, ó Tudo originalzinho Cerca doito Aí, ó, os vidrinhos são elétricos aqui, ó Pra regular Regulagem dele e tudo, tá Volantezinho é o volante do G3, né Do... 16 válvulas turbo Que tem uma série que tem, que é turbo, né Tudo funcionandinho O ar condicionado funcionando, tudo Tudo certinho, tudo nos conformes Cerca doido 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 de bosta. Que tá louco. Vou dar um grauzinho aqui nele aqui agora, que eu já tava terminando de baixar ali com a zerada. Ainda falta fazer uma ponta de eixo ali pra ele tá mais maciozinho atrás e baixar um pouquinho mais. A dianteira tá bom porque ela é suspensão a rosca. Aí não tem como baixar mais porque senão não anda a dianteira. Mas a traseira dá mais uma abaixadinha, ó. Cê tá doido? O carrinho vai ficar flex. Vai não, já tá flex, bagulho que tá topo. Pitei um grau aqui agora e tudo certo. Chama, filho.